e realizou a prisão desse homem aí, Helder. E teve também, Padula, colisão envolvendo duas carretas na manhã deste sábado. Um grande incêndio, Padula. É, porque uma das carretas, Helder, carregava combustível. Esse caso aconteceu na rodovia Dutra. Poxa, peraí. Esse caso aconteceu na rodovia Dutra, viu, Helder? Hoje pela manhã, um dos caminhões acabou perdendo o controle, batendo nessa carreta. O óleo começou a escorrer pela rodovia e regerou, então, nessa explosão que a gente vai assistir a partir de agora. Como eu disse, aconteceu na rodovia Dutra, em Pindamonhangaba, cidade do interior de São Paulo. As informações é que esse caso aconteceu no quilômetro 94, sentido São Paulo, viu, Helder? Mas a informação é que não há ninguém ferido. Durante o período que essa carreta estava pegando fogo, parte da pista foi interditada para fazer o trabalho dos bombeiros. Mas depois de uma hora, uma hora e meia, mais alguma coisinha assim, a pista foi totalmente liberada. Agora, as causas desse acidente serão investigadas para saber o que de fato aconteceu, para que tenha tido essa colisão e, na sequência, o caminhão acaba pegando fogo aí, gerando essas imagens que a gente está assistindo, Helder. Muito bom, Lucas Padula. Graças a Deus, a gente levanta a mão para o céu. Que não houveram mortes. Agora, olha o perigo. Um incêndio, uma explosão envolvendo um caminhão conduzindo combustível. Ali é gasolina, álcool, alguma coisa do tipo. Nós poderíamos estar falando aqui de uma tragédia bem grande. Ainda bem que nós não tivemos vítimas, Padula. Essas...